Olá, senhores e senhoras, vamos para mais uma novidade da internet. Apresentador do SBT é condenado seis meses de prisão. Veja o motivo. Danilo Gentili, o apresentador do programa SBT T-Noite, foi condenado a seis meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto. É isso mesmo. O motivo da condenação do humorista foi devido a uma injúria que ele mesmo cometeu à deputada federal Maria do Rosário Nunes. Danilo pode sim recorrer à sentença em liberdade, tá certo? Após a notícia se espalhar na mídia, o apresentador ainda brincou falando o seguinte, quem vai me levar um cigarro quando estiver preso? Então é isso que o canal aqui vem trazendo para vocês. Essa notícia de última hora, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso tudo. Será que vale a pena levar na brincadeira mesmo? Ou isso é algo muito sério na opinião de vocês? Deixa aí que a gente vai estar lendo tudo, tá bom? Deixa o like também.